Diga aí meus queridos, hoje é quarta-feira. Tava com saudade do vlog? Não. Nunca mais te fez nada. Então, gente, é de ser hoje com a galera lá no condomínio pra gravar. E quando a gente chega lá, você vai tá acompanhando tudo aí. Valeu? Estamos aqui agora no busão. Partiu chegar lá agora. Qual foi a história de hoje? Onde? Eu também. Eu pego o ônibus ainda. Todo dia pra pegar hoje. Então, vamos lá. A gente ainda vai encontrar o Luca. O Luca vai encontrar a gente lá na estação. Chegamos, o pai. Agora o Sacaninha aí vai botar um crédito aí no cartão. Vocês conhecem aqui? Quem adivinha o dia é essa estação aqui? Quem sabe o dia é? Deixa nos comentários aí. Quero saber se você conhece o vídeo. Todas é iguais, né? Não, não é. Tô falando com vocês. Ah, o Sacaninha pro público. Tá falando com você. Todas é iguais, né? É. Ah, tá. Quando eu falar com você, responda, o Sacaninha. Se não, você vai sair. Então, é que ele vai lá botar uma crédito no cartão. Eu tenho tudo. Quem tava filmando aí com esse Sacaninha aí? Já tomou a vacina, Segura 12? Já. Eu não, mas vou fazer o conteúdo. Vou fazer o meu conteúdo amanhã, indo tomar a vacina. Quero ver quem vai estar assistindo. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Se eu nem fizer. É. Incine praqueles, senhor. Sete de tempo. Tem até uma caçada aqui. Sim. Vai botar mais não? Não. Fala que eu vou botar uma caçada aqui. É, dá pra aí, dá pra vinda. É. Então pronto, eu não preciso botar mais. O Sacaninha, ele precisou botar o crédito? Tava com a passagem. Já tava com a passagem. Não precisa, né? Como a gente vai e volta, hoje mesmo, dá pra usar. E agora a gente tá indo no ponto de embarque, né? Que a gente marcou com o Lucas. Até agora ele não chegou. Esperando o Lucas aqui, né? Até agora não chegou. Olha, desculpa o que ele falou. Tô chegando já. Sempre quando a gente fala que tá chegando, pai. Ou a gente tá tomando banho aí, ou tá se arrumando. Então esqueça dele estar no caminho. em que ele não se arrumando. Olha o Saana aí. Olha o Saana aí. Olha o Saana. Olha o Saana. Tem que morar pra cá? Eu moro. Tá bom, o motorista. As pedindo o Tartaruga. Ainda tira até pra sua irmã. Tudo bem? Ela desceu aí. Ela falou que você não queria vir no ônibus. Por quê? Eu não queria andar com ela. Deixa eu botar ela lá na frente e me entrar, pô. Não é só litoral mesmo não? Ainda que cortei o cabelo, velho. Agora? Foi. Quando eu falei que eu tava tomando banho era mentira. Eu tava batendo o cabelo. Se não ele não para. Uma vez ele não parou. Eu lembro do primeiro vídeo que a gente fez. Também tirou a vergonha do pé. Amo. Segurança já veio. Boa noite. Vocês sabem que não podem filmar aqui, né? A gente não assinou de banco. Prefeitura de Salvador. Engabelou. Engabelou o segurança. Não, Prefeitura de Salvador, pô. Tio Paulo do Governo do Estado aí. Jogou no meliatório da pô. Tio Paulo falou aí para filmar. Estamos chegando. Hoje o dia vai ser especial. O Grupo Saco do Maluco todo mundo. Reunido. Raridade isso aí. Em 2021. Mas as coisas vão acontecer. Vários personagens, vários roteiros. Putz, sacana. Tá se desgraçando. Tudo pra poder pegar essa imagem aí. Tá se ganhando todo. Só pegar essas imagens. Tá todo torto. Andando até de costas na escada rolante. Quase que é do fundo. Vídeo com 300 mil views. Vou apagar. Eu 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 vou apagar a caceta. O Quase tá mandando excluir esse vídeo. Só porque ele não tá seguindo o roteiro deles. Aí a galera que é pelo Telequase. Que o Telequase exige roteiro. É. E aí tá reclamando. Que ele tá postando vídeo. Tá pegando visualização alta. Pegou 300 mil views, wei. E mandou excluir. É brincadeira? Tamo chegando. Chegamos aqui. Mas eu queria pegar fogo. Eu não vou pegar fogo. Não tem rua. Eles são mais arisco do que pombo de rua. Vem aí. Vem aí. Olha o sacana aí, ó. E aí, seu sacana? Eu conheço você de algum lugar, o sacana. Não lembro da onde, mas conheço. A autora dos meus dois vídeos mais vistos, né? Ela grava o vídeo? É ela, amor. Esquece. No TikTok. No TikTok. Aqui no Instagram. TikTok 10 milhão. É mesmo? É, lógico. Tá ganhando dinheiro já? Não tem nada. Fone. Nenhum real no piso. Rapazes aí. Olha as ideias de vídeo saindo aí, ó. Qual é a ideia aí, pai? O cara bota um terno e o cara fica importante. Não é de melhor. E aí? Quem é você mesmo? Ele é esse mesmo? Ele é mudo por ele não falar não. Ah, ele é mudo? É. E aí, meu querido? E aí, safana. O que você gosta é onde, pai? Rapaz, por que a pergunta? Põe etiqueta ainda, velho? Tira etiqueta, pô? Não, aqui não pode tirar etiqueta não, pô. Porque eu comprei antes. Sim. Mas amanhã eu vou ler a palavra pra dizer que não tem mim, trocar por outra e ter duas camisas, mas no caso eu vou ter só uma. O miserável é um gênio! Não era pra fazer esse quadro mesmo? E aí, meus queridos? Olha só, eu tá aí comigo pra gravação de hoje aí, ó. A galera tá toda aí reunida aí, ó. No meu condomínio. Todo meu condomínio. Na verdade, eu moro aí. Eu só vou lá pro bairro pra gravar os vídeos. A galera mora toda aí comigo. Trouxe todo mundo pra minha asa aí hoje. Tava um saudade? Vocês tavam um saudade? Aí, meu celular. Eu sou LGBT. Cala, indecido! Grava essa pé! Ah, faz isso! Grava essa pé aqui embaixo, lá tá aqui. Tá gravando o tubo indiano. Ó, meu celular. Aí, ó. Ah, o íris. Ele é da onda, sabe por que é o íris. O que é que houve aí, meu querido? Ele tá ficando preto junto à causa. Botou o dedo na minha cara. Botou o dedo na minha cara e morreu. Ele ainda tem que limpar o carro sujo dele. Ele tem que limpar o carro. Policial, vagabundo. Ó, foi mal, senhor. Chama ele policial. Ele sabe, daqui é só pra aquele lugar que mata as pessoas. Agora ele tá mata escura aí. Mata escura e mata a Clara. E ele sabe que eu tô sendo preso porque eu quero deixar ele me prender. Ele tem que fazer a limpeza do meu carro. Da minha viatura. Um, dois, três, três, três. Tá amei aí, ó. Sarrinha, viu? Conheceu meu apartamento aí. Qual foi essa câmera? Não, ele foi o outro da família. Ah, ele foi. A galera da aí, ó. A galera da aí, ó. A galera da aí. Qual foi essa câmera? E aí, meu querido? Pode ter mão na cabeça, hein? É na minha ou é desgraça? É na dele? É na dele? É na sua, porra. 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 É na sua. A galera é vim por aí, ó. De dux. A voda pra mais rosa. É na sua. É na sua. É na sua. É na sua. E daí que você é bonito vai pra festa, pega cinco mulheres. Eu pego cinco iPhones. Latrão. É o que foi? Eu pego cinco iPhones na festa. Isso, né? Então é isso aí, galera. Eu vou estar encerrando o vídeo pela aqui. Gostaram? Nunca mais a gente tinha feito o dele vlog aí. Meti logo com o dele vlog hoje. É uma sacana que tá subindo. Conteúdo novo. Tô voltando no porra. Isso aí. Tá escuro aqui, ó. É eu, porra. Aí. Gostaram? Tô voltando no porra. Ah, tô do Florinho. Parecendo até um arco. Gostaram do vídeo? Quem assistiu até aqui, comenta o quê? Saco do maluco. Comenta Saco do maluco. Você assistiu até aqui. Tchau. Beijo.